Acabei aqui, já embrulhei, fiz quatro, três é de casa, essa aqui é do Rian, quem comer essa aqui, eu já avisei aqui em casa, morre, porque essa aqui é do Rian que eu fiz pra ele, eu ia botar um pouquinho de pimenta calabresa, mas Lelê não gosta, então não vou botar pimenta calabresa não, tinha pouquinho azeitona tá Alessandra, que eu tinha que dividir pras quatro, pra galerinha aqui comer, mas ela tá bem grande, acho que dá pra você comer bem com o Rian, tá? presente aí que eu fiz com carinho pro Rian, espero que ele goste, tá? eu botei pouco orégano, porque eu não sei se ele gosta, eu ia botar salsa, mas também não sei se ele vai gostar de salsa, então ficou simples, tá? então tá aí com carinho, já embrulhei e amanhã eu levo pra você